Muito boa tarde pra você, tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no NG1 com informações de tudo que acontece na zona da MAP e Campos das Vertentes. Saúde pra nós e temos agora imagens ao vivo de vídeo fora nesse começo de tarde de terça-feira, com o céu completamente encoberto, tem suva, tem neblina, tem garoa, faz 19 graus e a previsão é de tempo suvoso durante o dia e a noite. Vamos saber as notícias que são destaque hoje, dia 19 de outubro? O aumento na demanda por mamografias durante o outubro rosa tem feito muitas mulheres esperarem na fila pra realizar o exame. Algumas mal conseguem agendar. Eu tenho pedido já desde agosto. As marcações de datas e horários são feitas de acordo com as vagas disponibilizadas pelas clínicas que são prestadoras de serviço e são contratadas pela Secretaria de Saúde. O usuário não vem aqui para ser atendido naquela hora. Ele vem através da Secretaria de Saúde do município que ele reside. O NG responde também a sobre saúde. Vamos tirar dúvidas sobre osteoporose. E você pode participar mandando a sua pergunta pro nosso WhatsApp. O número é o 999-25-0053. Chega mais que o NG1 é pra você. Outubro rosa está aí. A gente reforça os cuidados com a saúde da mulher. E nesse mês muitas procuram as unidades básicas de saúde para consultas e para marcação de exames de mamografia quando são encaminhadas. Esse aumento na demanda pode causar uma demora nos agendamentos. Nós recebemos relatos sobre a dificuldade na hora de marcar o que pode prejudicar o diagnóstico precoce.